Olá amigos e amigas da internet, sejam muito bem-vindos. Começando aqui mais um EEP, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Nós estávamos já um tempo sem gravar, decorrente de todos os outros projetos que nós estamos trabalhando aqui no canal do IPPB e no meu canal do Sol do Everest. E hoje, finalmente, nós vamos falar sobre o assédio sexual fora do corpo projetado. A gente ia falar sobre cascão astral também, né Wagner? Está na pauta, estamos devendo. Está na pauta, a gente tem algumas pendências aqui com vocês, mas brevemente nós vamos sanar elas, né? Então, o Wagner vai fazer a abertura e a explanação do conteúdo dele, ele preparou, valeu a pena esse período que a gente estava devendo trazer essas informações, ele vai fazer aqui a parte dele e vocês vão curtir bastante esse momento que a gente parcelou, nós vamos dividir nos futuros programas aqui de Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Tá bom? Vamos lá, Wagner? É, Jefferson. Beleza? Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estávamos devendo dois temas que a gente já vem prometendo, mas é que não dá para fazer o programa com tanta constância como nós gostaríamos. Então, a gente acaba, olha, no próximo programa e aí de repente rola algo, a gente acaba protelando de novo. Então, hoje, um dos temas que nós estamos devendo é sobre a questão da influência da sexualidade na mente humana, no psiquismo das pessoas. Isso está muito exacerbado, principalmente por causa da internet, toda a explosão das redes sociais, a comunicação mais rápida. Então, é claro que isso intensificou a projeção de imagens na mente das pessoas, a informação ela é avassaladora, de repente a pessoa não consegue processar tanta informação, muitas coisas, às vezes não se tem um filtro adequado também, né, Jefferson? Para filtrar essa quantidade de informações e conseguir captar o que seja positivo, o que tenha bom senso, aquilo que seja efetivo para reflexões conscienciais das pessoas e a evolução, quer dizer, coisas mais profundas, mais sérias. Só que, esse é o planeta Terra e a humanidade que está encarnada aqui, da qual nós fazemos parte, eu nunca excluo a mim mesmo de qualquer avaliação que eu faço, eu estou no bolo, igualzinho todo mundo, eu não gosto daquela abordagem, Jefferson, ah, eles, a humanidade, como se a pessoa não fizesse parte, e o pior, pessoas que falam assim, olha, nós estamos numa época de transição e muitos espíritos vão ser degredados para outro lugar, como se a pessoa não fosse, eu sempre brinco, se tiver um degredo, qualquer coisa, eu estou junto, eu sou o primeiro aí, eu me conheço, tá, e eu não sou grande coisa, ninguém é grande coisa, agora, também ninguém é pequena coisa, nós somos um conjunto de qualidades e defeitos tentando melhorar, todos nós, mas é muito ruim quando alguém se julga superior aos outros e numa possibilidade, por exemplo, de falar assim, vamos separar o joio do trigo, ela sempre acha que é trigo e os outros são joio, eu não acho isso, eu acho que nós somos joio e trigo, e nós estamos peneirando a nós mesmos ao longo da evolução, então é necessário filtro, tá, principalmente no tema que nós vamos abordar, que é a questão da sexualidade. Existe também a pendência do tema do cascão astral, mas eu não quero misturar com o tema de hoje, por quê? Para responder a pergunta de um internauta que já perguntou isso já há vários meses, sobre a influência da sexualidade na mente humana, eu resolvi ampliar o assunto, então não vou responder só uma pergunta, eu resolvi fazer uma explanação sobre sexualidade, experiências fora do corpo, assédios psíquicos, ou seja, fazer uma coisa mais elaborada, então montei um material para isso e no próximo programa a gente fala especificamente do cascão astral sem dividir o tema com outra coisa, aí eu posso aprofundar, explicar os mitos sobre isso, oriundos da literatura teosófica do século XIX, literatura ocultista antiga também, e explicar a visão moderna em cima disso pela abordagem das saídas do corpo, então hoje vamos focar principalmente nessa questão da sexualidade. Antes, duas coisas, eu estava mostrando para o Jefferson, hoje eu acordei com uma ideia estampada na minha mente, assim, de chofre, quando eu desperto assim, é porque isso está vindo de fora do corpo, seja por minha própria percepção e captação das coisas, seja por influência de mentores espirituais que projetam uma sugestão, a gente traz para cá, não lembra deles, mas a sugestão está ali na mente e daí por diante. Havia um grande médium no século XIX, inglês, Daniel Douglas Homme, esse médium foi o maior sensitivo britânico de todos os tempos, e há um relato clássico dele de uma saída do corpo quando ele tinha 17 anos, e hoje eu acordei me lembrando desse relato. Então, pensei, eu vou projetar ali no telão, vou ler o relato, pontuar como nós fizemos antes com o Papillon, Stanislas de Guaíta e outros dessa temática, mas aí vai misturar muito com o tema da sexualidade. Então, o que eu planejei com o Jefferson? Eu vou gravar um extra com este relato do Daniel Douglas Homme aqui para o nosso programa. Não sei se ele vai entrar antes do Cascão ou depois vai depender da questão do tempo para a gente gravar. E a segunda coisa é que o material que eu organizei sobre assédios espirituais, ele está muito focado na questão da sexualidade e essa influência, mas eu tenho material sobre assédios espirituais num sentido aberto geral. Então, nós temos o programa Clarinadas Espirituais, onde eu venho falando um pouquinho de assistência, de assédio. E o projeto original, além de passar as gravações, é também explicar tecnicamente algumas coisas sobre obsessão, desobsessão, esses mecanismos que eu pude aprofundar bastante como médium em sessões de desobsessão, nas saídas do corpo, nos passes. Eu pude observar muita coisa, sempre estudei muito para poder entender. E é claro que a abordagem que eu vou fazer, ela é aberta universalista. Ela não está presa a essa abordagem ou a outra, mas no sentido geral. Então, quem gostar do tema de hoje ou quiser mais aprofundamentos na questão dos assédios, aguarde que no programa Clarinadas, eu estou pensando em fazer uma série, porque o tema é enorme. E aí eu vou falando de pouquinho em pouquinho, abordando essa temática. Aqui hoje a gente vai focar na questão da sexualidade, foi a pergunta do internauta e foi aí que eu desenvolvi essa explanação que a gente vai ver hoje. Ok, Jeff? Podemos ir em frente? Com certeza. Vamos lá. E aí, você vai pontuando aqui a medida que eu for. Você vai comentando. Vai comentando, tá bom? Bom, em primeiro lugar, se rola um ataque espiritual em relação à sexualidade, quem é que ataca? Qual é o motivo? Porque presenças extrafísicas fazem isso. Os motivos são os mais variados possíveis. Então, de forma genérica, eu deixei uma introdução aberta para depois focar na temática sexual e a questão da pergunta do internauta, ela vai vir lá na frente, porque são várias nuances disso. Eu vou abordar aqui também pela saída do corpo, pela influência disso aqui na vigília. Eu vou pegar vários aspectos, tá? Começando pela influência geral, as saídas do corpo e logo, no finalzinho, a resposta do internauta sobre a influência genérica aqui de imagens mentais, sexualidade e exacerbação. Tá bom? E lembrando, abordagem humana, universalista e natural. E é claro que falar de sexualidade, muitas vezes, é um tema que pega para muita gente, é tabu para muita gente. Mas a questão da sexualidade aqui, ela está focada só na questão das influências negativas e não no tema como um todo. E outra coisa, também não tem aquela abordagem moral cheia de salamalex em cima daquilo com julgamento sobre a conduta sexual de ninguém. Ainda mais com a opção sexual também. Ainda mais com a opção sexual também. Aqui está, no sentido genérico e aberto, cada uma que sabe de si mesmo, tá? Não está aqui julgamento sobre a sexualidade de ninguém. Sim, esclarecimento sobre influências extrafísicas, sobre questões sexuais, notadamente no sentido negativo, porque nós estamos falando de assédios psíquicos, tá bom? Vamos lá. Espíritos apegados à Terra e os seus motivos. Eu vou pontuar aqui para vocês, tá? Considerando as dificuldades desses espíritos apegados aqui, tá? Quais são esses motivos que os levam a ficar apegados? Eu pude observar, ao longo de tantos anos, três motivos essenciais. Um, apego psicológico. A velha presilha mental em relação a pessoas, objetos, ambientes, energia. Então, aí o problema não é energético, não é um corpo astral desequilibrado. É uma mente focada demais em alguma coisa e, portanto, presa naquilo. Eu vou dar um exemplo. No caso de um vício, eu vou pegar um vício aqui aleatório, o alcoolismo, tá? A pessoa, num grau avançado, a questão do álcool toma conta da existência dela. É um problema sério, não há condenação nisso. É a constatação de um problema social, sabe? Familiar, terrível. As pessoas precisam de ajuda, né? Pois bem, então chega que a pessoa fica fixada somente naquilo. Então, ela libera formas pensamento em torno do campo energético, formas mentais, 90% delas ligadas a essa carência em relação à bebida. E eu estou falando de alcoolismo, não estou falando de alguém que socialmente... Bebe esporadicamente. Bebe esporadicamente ou tá com... Estou falando de alcoolismo, coisa crônica, né? Que precisa de ajuda, atenção, pra tentar erradicar. E vai também aí um... sabe? Uma coisa boa, um abraço para o pessoal que trabalha nos Alcoólicos Anônimos, que faz um trabalho espetacular, sabe? Vem ajudando tantas pessoas ao longo do tempo e as pessoas que estão passando por esse problema buscam Alcoólicos Anônimos para poder ajudar. E outra coisa, não adianta a pessoa com um problema desse ir ali tomar um passe ou um reiki. Isso não vai melhorar a causa essencial que leva a pessoa a beber. Isso pode ajudar, é claro. Mas o Alcoólicos Anônimos é mais direto. Ali você tem um apoio psicológico de outras pessoas passando o mesmo problema, um dá força para o outro e é sempre legal. E faz uma terapia ali para ajudar, né? É. E o Alcoólicos Anônimos, Jeff, tem assistência espiritual em volta. Ah, com certeza. É porque é um trabalho muito bom, de amparo, porque está ajudando pessoas e o plano espiritual não liga para a doutrina essa ou aquela. Eles querem ver qual é o objetivo daquilo, qual é o caráter daquilo. Não importa a linha. Está ajudando ali, vai ter o apoio. Pois bem, no caso de alguém que vive em função disso, ela cria formas mentais e os pensamentos dela são mais fixados daquilo. Isso é chamado em psicologia de monoideísmo, um padrão de ideias fixas. Essa pessoa bebe o álcool e é claro que o álcool, como qualquer coisa sólida ou líquida, é transformado em energia dentro do sistema, porque a matéria é energia condensada, organiza o processo, os nutrientes, as energias que vão se tornar parte da aura da pessoa. Então, quando se fala que alguns espíritos encostam para beber na aura do alcoólatra, eles não estão bebendo o álcool, eles estão captando a energia que está com uma condensação específica alcoólica, vamos chamar assim. E é isso que se fala de assédios espirituais em cima de alcoólatras por parte de entidades que também estão presas a isso. Isso é um outro tema. Pois bem, no caso a pessoa desencarna, o homem ou a mulher preso à ideia do álcool, essas formas mentais estão em torno da pessoa, criando uma atmosfera da qual ela só percebe aquilo e continua desejando aquilo. O problema, Jefferson, é que do lado de lá não tem álcool. E aí, como é que a pessoa vai conseguir satisfazer essa carência? Aí alguém pergunta, não teria ajuda de mentores espirituais para passar essas pessoas? Jefferson, semelhante atrai semelhante. Você passa uma pessoa dessa para lá, daqui a pouco ela está de volta, porque do lado de lá não tem álcool, o álcool está do lado de cá. Um mentor fala assim, passa e entra na luz. Não, porque lá não tem o que eu quero. Então, o foco fica aqui e por isso essas presenças gravitam, seja no astral mais denso ou no duplo extrafísico aqui dos ambientes, ligados a atmosferas compatíveis com o que eles estão buscando. Então, é isso que dá o assédio da questão do álcool, deles voltarem, de estarem fixos. Por que eu estou pegando por esse lado? Ora, a gente vai falar de espíritos que vêm para fazer assédios sexuais. O mecanismo é o mesmo, só que o foco é a questão da sexualidade de forma não equilibrada, de forma exacerbada e negativa. O mecanismo é o mesmo. Eu estou usando, gente, a questão do álcool para dar um exemplo genérico, porque aqui nós estamos na introdução ainda. Então, por aí dá para entender os outros aspectos. Espíritos apegados a coisas das drogas pesadas, sabe? Tem espíritos presos, ó Jefferson. A questão da adrenalina, eu vou fazer um programa no Clarinadas explicando como é que a adrenagem de adrenalina, não adrenalina enquanto hormônio, produzido pelas supra-renais ou adrenais, mas a energia disto tudo, quando há uma descarga de adrenalina, o chakra da base, que está ligado às super-renais, ele dá uma descarga de vermelho, a aura inteira fica vermelha para sustentar essa subida de adrenalina. E os espíritos apegados adoram a energia vermelha que é da Terra. Então, eu vou fazer um programa sobre isso lá no Clarinadas, são vampiros da energia da adrenalina. Então, óbvio. Vejam lá os nossos programas do Clarinadas. Do Clarinadas, porque para a gente aqui, o programa é mais sobre saídas do corpo. Bom, além do apego psicológico, que é um dado, o segundo, apego energético, Jefferson. Aí é diferente. Uma pessoa, ela tem uma carga de energia para viver X anos dentro da programação reencarnatória dela. E, de repente, no meio desse trajeto todo, ela, por imprudência ou qualquer coisa, acaba causando a morte do corpo, seja o suicídio direto ou indireto. E eu não vou julgar os motivos das pessoas, não é esse o caso. Eu só quero constatar uma informação técnica, de que vários espíritos estão apegados ao ambiente, não é tanto psicológico, é pelo lance da energia. As energias do corpo espiritual dela estão muito densas, por causa de vários motivos. Ou as energias remanescentes do corpo humano, que eram para ter sido desligadas na ruptura do cordão de prata na hora da morte, parte dessas energias, em vez de fluir e dissolver na Terra, fluíram e aderiram no corpo espiritual, no corpo astral, psicossoma, criando um lastro energético que mantém as pessoas aqui. Então, vou dar um exemplo. A gente já falou em outros programas sobre pessoas que saem do corpo e ficam dentro da aura do corpo, o campo de ação do cordão sem conseguir sair. Tem vários desencarnados que ficam assim, presos à questão do cadáver, não é dentro do cadáver, como muita gente pensa. O corpo está desativado, mas as energias remanescentes ainda mantêm. Então, o espírito não consegue se soltar do campo energético do corpo, que agora já está putrefando, até essas energias começarem a dissolver ou ocorrer um trabalho de assistência que vai demandar diversas outras condições. Então, esse é um lance mais energético. Então, de um lado, o apego psicológico, do outro lado, o energético. E o terceiro tipo, que é o pior de todos, junto aos dois anteriores, apego energético e psicológico. Então, genericamente, esses são os casos dos espíritos apegados à Terra e os seus motivos. Daí, eu desmembrei esses três tipos em vários tópicos. Vamos lá. As causas disso, esses três tipos. Por que ocorre isso? A atenção desses espíritos continua dirigida só para as questões físicas. E aí, você fica imaginando, Jefferson, a pessoa passa a vida inteira comendo, bebendo, dormindo, copulando, respirando e sem pensar em qualquer outra coisa além da sobrevivência. Então, na ideia dela, só existe esse plano. E morreu, acabou tudo. Ela, então, se vê extrafisicamente lúcida, viva, só que sem o corpo humano como veículo. Então, ela vai agir ali como ela agiria aqui. Porque a única referência que ela tem é a parte física. Então, eles não querem abandonar o plano físico, que é a única referência. É uma espécie de ideia fixa em relação à existência somente da matéria. Por isso, nós todos que estudamos esses temas, temos uma oportunidade única de ampliar mais nossa consciência. Lembrando que, e é sempre bom alertar isso, viu, Jefferson? Não é o fato de estudar um tema espiritual que vai garantir condições elevadas no plano espiritual, não. O que garante é o que a gente pensa, o que a gente sente e atitude. Principalmente, porque o plano extrafísico denso está cheio de estudantes espirituais de várias áreas que não faziam nada, eram extremamente arrogantes, se julgavam superiores aos outros que não estudavam tais temas e, por isso, se estacionaram em ambientes extrafísicos pesados. E, gente humilde, que não tinha acesso nenhum a nada disso, está em planos mais altos porque realizaram algo legal, mesmo sem conhecimento. Então, é só para situar. Quando eu digo que nós temos uma oportunidade única, se a gente fizer valer a oportunidade do que a gente está estudando e tal, crescendo e que seja caráter e atitude, que não seja só teoria ou crença espiritualista, que seja algo melhor. Então, a outra coisa, prevalece nesses espíritos a necessidade de sensações grosseiras. Aí o álcool, a exacerbação sexual, a adrenalina... Coisa bem física, matéria. Bem densa, isso. As suas repetidas afirmações, atuando como sugestões pós-hipnóticas, de que não há outro mundo além do físico, fazem difícil para eles aceitar a existência de algo além da morte. A existência para se acertar aquilo, né? Exatamente. Então, esse é um dos fatores. E isso eu tenho muito nas regressões, né? Sim. Que eu administro no consultório, com o meu trabalho, acontece demais. E tem muito disso, a resistência do espírito não querer acreditar, não seguir a... E assim, não tem muito. Tem um processo que demanda decantar esse pensamento único, para você começar a observar que existe a vida, que a vida continua, né? E outra coisa, viu, Jefferson? Eu vou separar um texto, que eu acho que está no livro Viagem Espiritual, que se chama assim, Por que Há Espíritos Negativos? Eu acho que é um ou dois textos. E aí eu vou te passar o link... Esse último do... É, do Viagem Espiritual. Mas no site do IPPB, eu acho que tem. Eu vou pegar, chama-se Por que Há Espíritos Negativos? Eu acho que é o texto 2. Eu vou ver direitinho. Eu vou te mandar o link, você coloca aí no GC do programa. Você tem certeza que está lá no site? Tenho, tenho certeza. Então eu coloco na descrição depois do vídeo. Coloco o link na descrição, tá, gente? Que aí é um texto assim, onde estão essas... Legal. Fui eu que escrevi esse texto ontem aqui. Eu estou só desmembrando ele de uma forma mais didática, tá? Tá ótimo. Vamos lá. Alguns desses espíritos são turrões por causa de sua absoluta estupidez, obstinação e desinteresse em aprender. Tem que ser falado isso claramente. Porque a gente fica assim, ah, é um irmãozinho que está pegado. Não. É uma pessoa obstinada, teimosa, muitas vezes, refratária à luz, refratária à consciência maior das coisas e que por isso está passando essa condição por pura obstinação ou estupidez. A gente não pode dourar a pila. É um irmãozinho doente. É doente. Mas ele é teimoso, é obstinado, não quer ampliar as coisas porque acostumou a vida inteira a ficar travado só em pontos de vista fechados. A gente teimosa aqui, ela é teimosa do lado de lá. Isso que eu ia falar, porque muitas vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que depois que desencarna, vira um anjo, né? Ou que acende, que ascensiona, quando na verdade ela simplesmente ainda é o mesmo ser, só que só está fora do corpo da matéria. Continua sendo turrão, chato, egoísta, malvado, ruim. Então as pessoas pensam que essa pessoa foi assim a encarnação inteira. Então ela tem um histórico de várias outras encarnações. Ela tem todo esse histórico. Quando ela desencarnou, ela acha que quem fica pode pensar que zerou. Não, mas existe um processo e muitas vezes esse indivíduo fica aqui no duplo da terra e vai encostar em quem que está vibrando na mesma sintonia. Ou passa por um outro plano e acaba se complicando, né? Vamos mais grossos, tem isso, né? O que acontece, Jefferson, é que muita gente imaginava que você desencarna e você não vira nem gênio do além, nem um demônio, não é isso não. Você é um segundo após a morte, você é a mesma pessoa de antes, só que fora do corpo. De frente com a realidade extrafísica, mas o seu mundo interno é o seu. Agora, como é que você vai reagir diante disso? Demanda como você é. Tem gente que reage isso e cresce e tem gente que reage de forma pior ainda. Pior ainda, né? Vamos lá. Falta de determinação para seguir em frente rumo aos planos espirituais superiores. E leva em conta também outra coisa, pessoal. Eu estou falando aqui mais de espíritos apegados que encostam. Eu não estou entrando aqui na questão das obsessões, entidades, inteligências extrafísicas maldosas, que fazem obsessão, criam sistemas para isso, que aí é uma outra coisa. Eu estou pegando, primeiro, essa parte genérica de espíritos que ficam por aqui ou no astral inferior. Eu não estou pegando especificamente mecanismos de obsessão mental, instalação de aparelhos extrafísicos na hora de alguém. Isso aí eu posso falar no Clarinadas. Isso, a gente vai falar isso no Clarinadas. Aqui eu estou, pelo menos, de forma genérica. Perfeito. Bom, podemos acrescentar ainda mais duas situações que desequilibram o espírito. Corpo espiritual muito denso, por causa do desequilíbrio espiritual, mental, emocional ou energético durante a vida. Perfeito. E energias remanescentes do campo energético, pela questão que eu já comentei antes. Bom, entrando agora na questão da sexualidade. Uma das primeiras coisas que eu me deparei, lá na década de 1970, Jefferson, quando eu comecei a ter saídas do corpo na adolescência, quando eu comentava isso com outros estudantes espirituais, eu ia em vários lugares. Eu ia em centros espíritas, grupos de umbanda, grupos ocultistas. Eu conversava com algumas pessoas, outros estudantes espirituais que eu encontrava. Eu, às vezes, estava numa livraria, por exemplo, a livraria Francisco Laici, onde eu comprava muitas coisas. Era na rua Gonçalves Dia, número 75, na Sobreloja, no Rio de Janeiro. Depois mudou para Praça Olavo Bilac, 28, na Sobreloja. Era o Racinto e o Francisco. Muitos internautas cariocas que estão assistindo a gente, que estão na faixa etária que eu tenho, cinquentões, vão lembrar da livraria Francisco Laici, que era espetacular. Os irmãos tinham vindo da Ucrânia, eram judeus. E depois eles saíram do Brasil e foram para a Argentina. E eu não sei, eu sei que um deles já desencarnou, o outro eu não sei, mas eu comprava muitas coisas lá. Livros, na época, de ocultismo, de teosofia. Tinha muita coisa na livraria Francisco Laici. Muitas coisas de saídas do corpo eu encomendava, livros importados. E ali era o meu nicho de comprar... O arco, né? Tinha várias livrarias do Rio de Janeiro que eu ia, e ali era a principal. Então, ali, outras pessoas estavam comprando o livro, eu fazia amizade, conversava, batia papo. E aí a gente trocava informação, a pessoa falava, olha, eu vou num grupo tal no bairro do Meia. Falaram, então, vou lá assistir a sua reunião. Ah, eu vou num grupo de umbanda lá na Vila Valquete. Tá, vou lá assistir a reunião sua. Ah, eu sou de um grupo ocultista fechado que se reúne na Praça da Bandeira. Eu vou lá. Eu estou citando bairros cariocas porque eu morava no Rio na ocasião. Então, eu comecei a escutar, dentro de diversos mitos que se falavam na época, e haviam muitos mitos pela falta de informação, Jefferson. Hoje, vários desses mitos foram erradicados pela informação moderna, milhares de obras sobre saídas do corpo publicadas em vários idiomas no mundo inteiro, a própria internet, com tanta gente falando do tema em sites, blogs e canais de YouTube variados, clareando mais. Mesmo assim, ainda existe gente presa a mitos e mitos modernos que também surgem. Mas naquela época, quais eram os mitos, Jefferson, assim em geral? Olha, cuidado, você sai do corpo e entra um espírito no seu corpo e você não volta. É conversa fiada, balela isso. Cuidado, você pode se perder no além e não conseguir voltar. Cuidado, você pode morrer na saída do corpo. E várias pessoas que disseram que eu ia morrer, já morreram e eu não. Saída do corpo não te mata. A morte é que causa a saída, é exatamente o oposto. E havia também muitos mitos assim. Você, para sair do corpo, tem que estar vestido de branco. Você não pode comer isso, não pode comer coisa densa. E a questão da sexualidade. Você não pode fazer sexo três dias antes de você tentar uma experiência fora do corpo. Eu, jovem, eu tinha uma namorada, a gente tinha uma atividade sexual normal de namorados. E aí eu fui tentar fazer o que o pessoal estava me falando e lendo nos livros de gente também. Eu ficava alguns dias sem ter atividade sexual e eu notei que isso me deixava nervoso. Imagina, um adolescente cheio de hormônio e outra. Efeito contrário. E eu comecei a perceber que o fato de ter atividade sexual normal com a minha companheira da época não me atrapalhava em nada a saída do corpo. Para mim, aquilo não influenciava. Estava dentro do cotidiano das coisas normais. Comer, beber, dormir, ter atividade sexual, ter atividade afetiva, não é só sexual. Mas a interação com a pessoa que está com você em vários níveis, é claro. E havia essa questão. E eu notei que ela não tinha essa influência que tinham me falado. Mas é claro que há uma influência em outros níveis. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas naquela época que se falava, você não pode fazer sexo e depois ter uma saída que você vai ser assediado. Não era correto isso. A minha experiência não bate com isso. E a de vários outros que eu conheci ao longo do tempo também não batia. Era mito. Agora, existem ataques extrafísicos com conotação sexual. Que a gente vai ver. Mas eu estou quebrando primeiro a questão dos mitos. E também havia o seguinte. Faz uma prece para evitar tudo isso. Ora, você pega... Antes do ato. Não, não. Faz uma prece antes de dormir, porque aí você não pensa em sexualidade. Você vai para os planos mais altos. Acontece... Vamos pegar um jovem cheio de hormônio. Você lê o Evangelho, seja o Evangelho cristão, seja o Corão, seja o Bhagavad Gita, qualquer leitura. Ler é muito legal, porque traz ideias legais. Agora, a leitura disso não tira o hormônio da corrente sanguínea. Não mesmo. A questão hormonal. Como é que você vai tirar... Pense em Jesus. O adolescente não consegue. Ele vai pensar em outras coisas. E daí vai. Ou mesmo jovem. Então, é claro que existe exacerbação. Não é isso que eu estou comentando até agora. Eu estou comentando sobre os mitos. Eu escutava muita coisa que não batia com a experiência que eu estava tendo. Hoje, a abordagem disso está mais aberta. Mas ainda existe alguns tabus. Então, uma das coisas que eu escutava diretamente, Jefferson, era o seguinte. Durante uma saída do corpo, espíritos obsessores podem tomar a aparência de uma forma erótica do sexo oposto ao seu e tentar um assédio sexual mediante a atração sexual, a beleza da forma projetada. Quando você chega e tenta interagir, você é drenado energeticamente. Esse é um dos perigos da saída do corpo. Havia isso. E aí, estudando, eu fui bater com a questão que era muito falada no ocultismo, dos íncubos e súcubos. Que, na verdade, era uma má leitura, uma má interpretação dos ataques extrafísicos com conotação erótica fora do corpo. E daí surgiu toda essa questão. Diabo e súcubos e íncubos. Então, é nisso que eu vou pegar agora para quebrar esse mito e a gente vai entrar nesse assédio já já. Havia, na Idade Média, onde havia o poder temporal religioso cristão da época. Isso é história. Sim, claro. Eles que mandavam em tudo. Mandavam em tudo, até mesmo nos reinos. Isso é história. Pois bem, surgiu então a história de que, durante o sono, o diabo poderia entrar na mente da pessoa ou nas imagens mentais dos sonhos, tomar uma forma erótica e ter uma relação espúria com a pessoa durante o sono ou o sonho. E a pessoa, então, acordando, principalmente no caso do homem, teria uma polução noturna. E no caso de uma mulher, acordaria com uma umidificação no genital feminino causada pelo desejo. Então, se dizia que o diabo tomava uma forma masculina para tentar seduzir as mulheres durante o sonho ou o sono. Então, o diabo com forma masculina seria chamado íncubo. Íncubo é uma expressão que vem do latim da palavra incubare, que é ir para dentro, quer dizer, entrar no sonho da pessoa. Então, quando a entidade, ou melhor, o diabo, tomava a forma masculina para seduzir uma mulher, era chamada de sucubo, do verbo latino sucubare. Então, essa noção de íncubo masculino, sucubo feminino, assediando os pares opostos nisso. Surgiu, então, esta definição. E aí, isso passou ao longo do tempo, e aí o ocultismo, algumas linhas pegaram isso, entendendo que haveriam ataques espirituais fora do corpo por parte de entidades, houve uma mistura com essa noção de íncubos e sucubos atacantes durante a saída do corpo. Agora, qual é a verdade? Na Idade Média, você falar de sexo era um problema. A coisa estava mal resolvida, era tabu, total. E imagina, no confessionário de uma igreja, um padre, e lembrando que muitos padres em suas comunidades, ali no confessionário, ajudam um monte de gente, Jefferson. Sabe, ali as pessoas descarregam suas tensões, é um verdadeiro trabalho psicológico, mediante aspectos religiosos, mas, de qualquer forma, está dando uma forcinha. A gente tem que ser justo, honesto e claro, de mente aberta, a visão não pode ser religiosa, ela tem que ser consciencial, está cheio de padres evitando que pessoas se matem no confessionário. Agora, como toda e qualquer área, vai ter maçãs podres. Isso tem no budismo, tem nos estudos de saída do corpo, nos estudos mediúnicos, no espírito, tem sempre alguém que vai enrolar e complicar. Mas eu estou falando de forma aberta, tá? Pois bem, imagina uma pessoa, homem ou mulher, ajoelhada no confessionário na Idade Média. E aí essa pessoa teve um sonho erótico. Sonho erótico é absolutamente normal. Hoje, com todos os conhecimentos da psicanálise, da psicologia, entende-se melhor muito isso, né? Principalmente depois do Freud e do Jung ir para frente. No século XX, XXI, no final de XIX, XX e XXI. Mas antes não tinha isso. Então imagina o padre escutando um relato de um homem ou uma mulher narrando um sonho erótico como se fosse um pecado da pessoa. Ora, o padre daquela época não estava estruturado para poder responder a algo num nível psicológico. Então surgia a ideia. Como explicar esse sonho erótico? Ah, o diabo entrou no seu sonho. Ele atacou psiquicamente a você. Daí a noção de íncubos e súcubos. E essa é a questão do mito. E a outra coisa são ataques extrafísicos com conotação erótica mal interpretados ao longo do tempo como se fosse o diabo atacando alguém quando era uma entidade extrafísica querendo drenar energia de caráter sexual. Energias, por exemplo, da Kundalini ou Kundalini fluindo às vezes pelo cordão de prata e envolvendo o corpo astral. Espíritos vêm em busca dessa energia porque estão apegados a esse tipo de coisa. Então essa é a questão do mito de íncubos e súcubos. Uma má leitura da questão erótica na mente humana numa época muito atrasada e uma má interpretação sobre os ataques extrafísicos reais. Isso é o que eu acho, observando tudo isso historicamente e de conjunto com as experiências práticas. Ok? Então só para tirar dúvidas sobre íncubos e súcubos que é uma questão que... O mundo, no final das contas, ia falar sobre isso. Iria falar, tá? Então vamos lá. Outra coisa. Ô Jefferson, eu vou pegar... Deixa eu fazer diferente, olha. Eu tirei uma definição de íncubos bem popular do Wikipedia só para dar uma noção que é aquela... Uma referência popular. Popular. Então, ó. Íncubo. É um demônio na forma masculina que se encontra com mulheres dormindo a fim de ter uma relação sexual com elas. O íncubo drena a energia da mulher para se alimentar e na maioria das vezes deixa a morta ou então viva mas em condições muito frágeis. A versão feminina desse demônio é chamada de súcubo. Meio de ataque. O íncubo geralmente aparece em sonhos que a vítima está sentindo prazer. Ele toma a forma mais atraente para a vítima atraindo-a para si com seu magnetismo sugando a energia sexual de sua parceira. Ora, uma pessoa pode ter prazer durante o sonho num sonho erótico normal e acordar com uma manifestação física com a polução noturna no homem ou a mulher tendo uma unificação maior na vaginal ou acordar com os seios eriçados. É normal isso, tá? Mas, naquela época, a conotação era outra. Em defesa diante da situação, a vítima desse ser oferece involuntariamente sua energia como forma de retribuição durante os atos cometidos. Ao acordar, se sente fragilizada e cansada apesar de, na maioria das vezes, não se lembrar de nágua. Súcubo. É um demônio com aparência feminina que invade o sonho dos homens a fim de ter uma relação sexual com eles para lhes roubar a energia vital. O Súcubo se alimenta da energia sexual dos homens e quando invade o sonho de uma pessoa, ele toma a aparência do seu desejo sexual e suga a energia proveniente do prazer do atacado. Estão associados a casos de doenças e tormentos psicológicos de origem sexual, pois, após os ataques, se seguiam pesadelos e poluções noturnas às vítimas. A contraparte masculina desse demônio é chamada de ímpubo. Então, peguei. Há uma coisa bem popular, né, para que as pessoas vão achar no Wikipedia. Agora, uma coisa. Se a entidade tomaria a forma masculina para assediar uma mulher e tomaria uma forma masculina, ou melhor, feminina, para assediar um homem, e a questão homossexual? Como é que ficaria? Isso não foi contemplado. Na época, ninguém imaginava algo assim. Apesar de que existia, mas aquilo era totalmente... Mas, até hoje, está mal resolvido isso dentro do contexto. Sempre existiu na civilização humana, mas sempre foi calmo claro. Mas também entraria aqui com outras plasmagens extrafísicas correspondentes, tá bom? Agora, vamos lá. Pegando o material dos assédios espirituais na questão sexual, tá? E outra coisa, um alerta. O tema não é um tema leve, né, gente? É um tema pesado, mas há necessidade de esclarecimento para romper mitos, deixar isso tendo a perspectiva normal, adulta, consciente, lúcida, sexualidade faz parte da vida, sabe? Dentro do contexto do equilíbrio de todas as coisas. O problema é a exacerbação por um lado ou a repressão pelo outro. Então, dentro do contexto de cada um. E uma coisa também, Jefferson, dependendo do autor que escreveu sobre saída do corpo, falando de sexualidade, vai entrar muito da opinião pessoal que a pessoa tem em cima do tema. Ela vai pegar toda a conotação sexual dela, do jeito que ela gosta, e vai inserir. Eu acho isso horrível, porque informação é informação. Ela não tem que ser poluída pelo que eu acho. Então, é informação técnica. Ela tem que ser o que ela é. Então, por exemplo, se alguém vai falar de sexualidade referente a saída do corpo, por exemplo, um autor de tradição hindu, por exemplo, se ele vai falar de alimentação, o que ele vai falar? Evite consumir carne de animal. Pega um autor gaúcho, ele vai falar, eu como carne, não atrapalha em nada. Você vai ver claramente que há uma influência do jeito da pessoa e da cultura dela em cima da informação. Eu já acho outra coisa. Informação é informação. A questão da sexualidade, você pega um autor muito reprimido na questão sexual, ou cheio de moralismo, ele vai exacerbar isso e vai colocar lá, olha, sexo vai te complicar, não faça isso, irmão, fique disso, vai entrar essa tinta pessoal dele. Agora, o oposto também. Se a pessoa é exacerbada na parte sexual, ela vai falar, faça sexo toda hora para sair. E são opiniões extremas e que não batem com a média. Então, o que eu acho? Cada um tem um jeito. Então, não é a questão de fazer sexo ou não fazer sexo que é a questão. A questão é como a gente lida, fazendo ou não. É uma questão de perspectiva. Então, tem gente que está muitos anos sem ter atividade sexual, deita, dorme tranquilo e tem sua saída do corpo normal. A questão da falta de atividade sexual não está atrapalhando ela. Não é impeditivo para ela. Pega um outro que faz sexo com constância e também tem a saída do corpo natural. Agora, você pode pegar alguém que está sem fazer sexo há alguns dias e está desesperado, nervoso. Vai atrapalhar essa carência. Ou o outro que exacerbou demais. Quem está fazendo muito precisava descansar. Exato. Então, é assim. É o jeito de cada um dentro do ponto de equilíbrio dela que jamais será igual do outro. E outra, uma pessoa pode estar com toda a energia sexual se movendo e canalizada para a arte, canalizada para aspectos conscienciais. A energia poderosíssima. A energia poderosíssima. A energia poderosíssima. A energia poderosíssima. Pode ser usada de forma criativa. Aí sim, o problema é a pessoa estar com a energia sexual presa e não estar canalizando para nada. Isso aí pode atrapalhar. Mas mesmo assim, olhando caso a caso. O importante é que a energia não fique presa. Ou ela fica canalizada de forma natural ou ela é canalizada em alguma outra coisa. E tem gente que deita, não faz sexo e vai ter experiências incríveis. E outros que fazem sexo também. Não é tudo isso que o pessoal fala. É muito da mente da pessoa como ela lida com isso. O que eu aconselho? Filtre as informações todas e ache o seu ponto de equilíbrio. Que jamais vai ser de acordo com o autor X ou Y. cada um é de um jeito. Descobre o seu jeito fazendo sexo ou não fazendo sexo. Mas descobre o seu jeito e respeita o jeito dos outros serem também diferentes de você. Tem que entender que as literaturas, as informações que estão aí disponíveis há muito tempo em qualquer área são pontos de vista das pessoas que escrevem, os autores e você precisa ter a sua opinião, ter a sua experiência de vida. Então serve como referência. Você pega o conteúdo e é aquilo que você sempre fala. Aproveita que as nossas informações que a gente passa. O que você acha que não reverbera para você, que não bate com você, você se descarta. E o que serve você traz para a sua vida. É simples. Bom, vamos lá. Métodos de ação desses assédios sexuais. Aqui já está genericamente. Tanto nas saídas do corpo quanto aqui na vigília. A materialização por intermédio de ectoplasmia. Isso é uma raridade, Jefferson, mas existem relatos históricos. A pessoa acorda no meio da madrugada, tem um espírito materializado e ele toca no genital da pessoa ou tenta uma arremetida sexual porque ele está condensado naquele momento. Ou seja, seriam nos casos de poltergaste, casos de assédios espirituais terríveis, não é a normalidade, é algo fora da curva, exceção e é um fato. Materializou e de repente tocou a pessoa com conotação sexual. Aí o dano é muito estranho. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso rolaria com obsessões de longos anos. A entidade... De outras internações. Entra várias coisas. Agora, muitas vezes a pessoa está tendo uma clarividência da entidade no duplo do ambiente, ela acha que está materializado e não está. Eu estou colocando aqui fatos raríssimos de materialização com assédio sexual. Psicofonia. Interpenetração do campo energético do médium por um agente extrafísico. Esse é um tipo de ataque comum na vigília. Você está aqui, Gerson, uma entidade vem e arremete contra você com conotação erótica. É claro que você tem sua aura, seu campo de energia e a própria aura repele. E isso você nem vê nada. É uma coisa extintiva. Mas em alguns casos em que há obsessões e a aura da pessoa está muito aberta, entidades conseguem entrar no campo energético. É claro que não vai ter um contato físico, mas energeticamente influenciar, tentando pegar o chakra de baixo, o chakra sexual e o chakra da base da coluna. Esse é um ataque mais comum ocorrendo aqui. E outra, ele pode ocorrer com médiums que estão em desenvolvimento. Porque um médium se desenvolvendo, ele não tem a segurança da experiência de anos em cima. Então, ele está em dúvida, está inseguro. E alguns espíritos são sacanas, pega justamente nessa fase que a pessoa está insegura. Aí, o que vai defender a pessoa, pensamento mais forte, erguer o pensamento numa prece para estar com um campo energético mais tranquilo e estar com a parte sexual bem resolvida na mente dela. Fazendo ou não fazendo, bem resolvido com a opção que tem e sem criticar a opção dos outros. Porque às vezes a pessoa está bem resolvida com ela, mas está mal resolvida com os outros, com a perspectiva dos outros. Para mim, se o meu vizinho está fazendo o sexo ou não fazendo, não me interfere em nada, se ele gosta de fazer muito ou não gosta de fazer nada. É a vida dele. Então, eu não vou ficar prestando atenção. Me interessa como eu estou lidando com isso aqui, dentro de mim e em torno de mim. Vamos lá. Acoplamento áurico. Notadamente visando a vampirização dos centros sacro e básicos, sexual e básico. É o seguinte, acoplamento áurico é quando duas pessoas estão próximas e as auras se interpenetram por afinidade. É claro que qualquer contato humano vai haver alguma troca de energia. Mas quando há alguma afinidade, essa troca é muito profunda. O maior acoplamento áurico que eu conheço, Jefferson, é da mamãe para o bebê, porque inclusive ele é físico. Logo depois, um casal numa relação profunda, que não seja só sexual, claro, afetiva, mental, que seja com propósito de vida, de evoluir juntos, atravessando mais uma vida em conjunto, um apoiando o outro na senda. Uma dupla de evolução ampliando a evolução do outro e potencializando a melhoria um do outro na própria relação, num conjunto. Então, esses acoplamentos, eles variam de intensidade. Então, você tem aqui um acoplamento áurico de 1% e o outro de 99%. Agora, imagine um mentor espiritual acoplado na hora de um médium. É um acoplamento áurico entre planos. Agora, uma entidade obsessora acoplada na hora da vítima é também um acoplamento. Então, é aqui que vai entrar quando uma entidade totalmente desequilibrada pela questão sexual na mente dela, ela vai e encosta na hora de alguém interpenetrada no campo energético. E isto passa para a energia e o chakra de baixo da pessoa que se sente, então, influenciada ou incomodada por essa intrusão energética indevida no campo dela. e é um tipo de abordagem sexual nesse caso aqui. Isso pode acontecer quando a aura está aberta, quando a pessoa está mal resolvida com tudo isso. E aí já não é a questão sexual, é a mente dela produzindo formas mentais ruins sobre a sexualidade em algum nível. Isso também propicia porque semelhante atrai semelhante. Você está mal resolvido com isso. Uma entidade está mal resolvida e nós estamos juntos por atração energética e psíquica. Bom, isso mesmo na vigília. Mesmo na vigília. E levando em conta que isso que rola na vigília rolaria também fora, mas num outro nível. Porque rolando fora não tem um corpo físico na história. E esses ataques extrafísicos seriam voltados para a energia do corpo astral. E aí quando a pessoa encaixa, ela traz essa energia para dentro e isso repercute. E os ataques aqui estão na aura com o corpo astral integrado dentro da matéria. Então é uma outra ressonância. Métodos de ação subjetivos. Aqui vai entrar as saídas porque os métodos subjetivos ali é aqui na vigília. Subjetivos. Projeção da consciência através de ataques extrafísicos direto. Jefferson, esses ataques são de várias formas. Uma entidade desencarnada metamorfoseia o corpo astral dela numa forma erótica na sua frente. Usando a alta plasticidade do corpo espiritual de plasmar aquilo que a entidade pensa. Então imagina que você deitou, está carente sexualmente ou mal resolvido ou exacerbado em algum ponto de desequilíbrio e aí você se vê fora do corpo durante o sono a entidade querendo essa energia aí você vai falar energia da Kundalini sim mas principalmente da mente das emoções que não estão equilibradas naquele momento. na saída uma entidade toma uma forma erótica a partir do seu gosto para tentar seduzir você para um acoplamento áurico fora do corpo porque aí ele drena a sua energia pelo cordão de prata vinda do chakra então ele capta a energia daqui só que lá fora. Fora o dreno emocional psíquico e mental natural de estar ali fora. Então esse é um ataque extrafísico. Aí alguém vai falar assim mas foi porque a pessoa fez sexo antes de deitar? Não. Foi porque ela não fez sexo antes de deitar? Não. Foi porque a mente dela está com uma má resolução fazendo ou não fazendo e isso está gerando um desequilíbrio nela que é o que vai ser explorado. Por isso que eu estou falando um autor tal vai achar que o ataque foi porque você fez sexo o outro autor vai achar que é porque você não fez. Você está entendendo como é ruim você ficar botando sua opinião? Eu estou colocando a questão não é a falta ou o excesso a questão é dentro do seu ponto de equilíbrio. Você desequilibrou para lá ou para cá você está sujeito a alguma coisa nesse nível. Agora é mais claro que isto possa ocorrer com médiums sensitivos agentes de cura estudantes espirituais porque já estão trabalhando diretamente com essa área então são mais visados energeticamente por entidades extrafísicas porque como são pessoas que trabalham com energia o potencial de roubar é maior delas porque elas têm um campo energético um pouco mais exacerbado nessa parte. energético tem esse aspecto também de ser médico comigo já aconteceu isso várias vezes ao longo até desse momento da minha encarnação vejo pensando pela transição da minha fase pré-adolescente adolescente jovem adulto jovem antes de ter uma uma condição de uma família que você tem um equilíbrio mas tem esse aspecto também da parte energética eu como médium como trabalhador nessa área que é uma uma pechincha para você levar essa energia vou aproveitar isso daí e tentar um truque nele eles usam uma forma muito perfeita se você realmente não está aí quantas vezes você consegue manter a lucidez fora do corpo que nem aquela vez que a gente se viu fora do corpo no trabalho assistencial que depois você me ligou e falou você lembra o que aconteceu eu lá e eu falei cara eu só tenho uma sensação mas não lembro então depois eu te conto ou seja é difícil você manter a lucidez mesmo que você está lá lucido do fora quando você volta para rememorizar você precisa de um trabalho muito intenso e outra sugestão é claro que essa questão mais exacerbada vai estar nos mais jovens com toda a fermentação hormonal você se torna adulto começa a ter uma atividade familiar de casado ou estar com alguém junto isso acaba equilibrando você de algumas formas com isso eu não estou dizendo que tem que casar para ser feliz porque tem gente que mora sozinha e não tem um parceiro ou uma parceira que está ótima e tem outros que estão carentes como tem gente casada carente ou bem equilibrada a questão toda é o ponto de equilíbrio eu sempre aconselho para curadores médios e sensitivos é sempre bom estar numa relação afetiva e estável com alguém isso é um ponto de segurança e de referência dentro do equilíbrio geral dela que não é só sexual ele é afetivo é emocional é mental como já citei mas é importante e vocês vão encontrar inclusive várias referências de outros médios dizendo o seguinte é muito mais comum obsessões sexuais nos mais jovens por causa de toda essa conotação você dificilmente vai ver isso com uma pessoa de mais idade agora a pessoa de mais idade pode não ter aquela carga energética mas pode estar a mente ainda então o treino vai ser num outro nível psíquico e outro detalhe nos mais velhos infelizmente quando há problemas de Alzheimer ou dificuldade de concatenar um pensamento ou doenças mentais a produção de formas mentais é entrecortada e formas mentais que não se completam porque a pessoa não consegue então é muito comum ataques extra físicos em pessoas de idade porque elas não estão conseguindo pensar por si mesmas vulneráveis vulneráveis então quem é que pode protegê-los os familiares em volta assim como os protegem materialmente olha não deixa papai ir pra rua vovô vovó alimenta ele direito vê se ele tomou água ele tomou remédio tem que ter um cuidado psíquico então sugiro que as pessoas que tem familiares nessas condições ou conhecidos que incluam essas pessoas em seu hall de preces ou seus mantras se assim quiserem trabalhar ou em suas irradiações de energias da forma que a pessoa gostar de trabalhar inclui proteja eles porque eles precisam um pouco mais desse tipo de suporte de suporte outra coisa fora do corpo se alguém se vê nesta condição de se sentir de frente de ter uma entidade eroticamente ali tentando a sedução entenda o seguinte jamais um mentor espiritual faria isso então se está tentando a forma erótica a tendência é que seja um assédio extra físico ou uma pessoa encarnada pode ser também que tem desejo por você projetada desejada mas nunca vai ser um mentor então na dúvida o que você faz estende as paramãos as mãos extra físicas e projeta energia como se faria num passe numa cura prânica num reiki usa as paramãos e aplica um passe se não quiser projeta direto pelos para chakras e radia é claro que cada um vai trabalhar do jeito que gosta um vai erguer o pensamento numa prece o outro vai fazer um mantra o outro vai vibrar uma cor as pessoas tem suas maneiras de fazer aquilo que as deixa saudáveis aqui também as deixará lá mas a defesa é irradiação de energia e uma coisa muito importante jamais se sinta superior aos espíritos grossos quando você estiver de frente com eles porque a arrogância também gera obsessão e jamais se sinta inferior porque isso gera auto culpa seja você mesmo com qualidades e defeitos tentando melhorar seja você mesmo não crie máscaras e você mesmo tendo defeito tentando crescer já é algo digno então é nisso que você deve confiar em tudo aquilo que você está fazendo agora se a pessoa não está batalhando por melhorar aí a coisa complica aí vai ser mais difícil quando eu digo melhorar não é estar nesta ou naquela linha religiosa é que eu digo internamente internamente como pessoa em evolução vamos lá clarividência pela projeção de imagens eróticas na tela mental da vítima esse é um método que tanto ocorre fora do corpo quanto aqui uma entidade inteligente projeta um conteúdo de imagens eróticas na mente da pessoa se está aqui na vigília essas imagens vão surgir como na tela mental de um sensitivo como imagens tipo e aí você não consegue sair você começa a ficar naquele pipocando pipocando isto pode acontecer fora do corpo do mesmo jeito como aqui na vigília o agente que projeta as imagens é oculto você não está vendo você fala meu Deus de onde está vindo isso será que eu que não presto eu sou um safado um pilantra a gente está pensando nisso e às vezes é uma coisa induzida fora a tendência é ver o agente causador daquilo a defesa lá fora a energia e o pensamento muito firme agora se a pessoa está carente pinta uma entidade com o formato do que a pessoa gosta ela tende a se abrir para aquilo e aí rola um dreno o cordão de prata puxa a pessoa e a salvaguarda ela cai dentro do corpo e acha que teve um pesadelo erótico quando na verdade foi um ataque agora existe pesadelo erótico também a questão toda é filtrar foi pesadelo foi ataque extrafísico e aí só com o tempo estuda a pessoa vai peneirando e outra todas as pessoas estão sujeitas a passar isso eu, Jefferson todos vocês mas é claro que isso vai acontecer mais quando alguém está muito exacerbado nisso ou muito reprimido nisso dificilmente vai rolar com alguém que esteja num ponto de equilíbrio bom, vamos lá clare audiência pela projeção de palavras vibracionalmente pesadas muitos médiuns sofrem isso que eu vou falar agora entidade chega e começa a te xingar e você escuta como se fosse uma voz mental te xingando às vezes os xingamentos em línguas que a gente não usa mais eu já fui xingado em latim eu não sabia do que eu estava sendo xingado mas pela energia eu sabia que eu ia ser xingado e palavras imagina alguém jogando assim olha eu vou te pegar eu vou fazer tudo que eu quero com você é como se fosse um estuprador psíquico invadindo a sua mente na verdade isso é uma violação mental e aí você tem que ter uma capacidade de radiar energia aura dilatando em amarelo na cabeça ajuda a proteger pensamento firme que aquilo passa aquilo está vindo de fora agora não está fora de questão que a pessoa possa animicamente ela mesmo ficar pensando um monte de coisas assim aí é ela é animica também é uma forma de auto-obsessão então é nisso que vem a pergunta do internauta porque como através da internet o acesso a imagens ficou muito fácil e agora também pelo whatsapp muita gente se perde nisso agora deixa eu colocar um caso a parte Jefferson eu cresci na década de 70 então a gente vivia o período da dinadura militar ainda que só acabou no final da década de 80 então ali havia a proibição de revistas com nu frontal principalmente femininas havia as revistas de sexo que era chamada na época de revista de sacanagem era o termo exato na época eram vendidas em bancas por baixo rapazes comprava principalmente adolescente ficava lá no fundo e ficava no Rio de Janeiro onde eu cresci gerações gerações vinham as chamadas revistinhas suecas como eram as chamadas na época porque vinham importadas da Suécia e aqui eram distribuídas nos bastidores então toda uma geração passou por isso principalmente meninos quando virou para a década de 80 a coisa foi flexibilizando e várias revistas já apresentavam dentro no frontal então daí vem as revistas clássicas da época Playboy Status Ele e Ela revistas algumas nem existem mais e que começaram a estampar isso é claro que na época toda uma geração represada quando viu aquilo deslumbrou e é claro que isso dá repercussão a nível de formas mentais mas isso era previsível porque depois de uma época de grande fechadura as pessoas acabam indo para o outro polo e isso sim deu diferença com o passar do tempo aquilo vai ser estabilizado e entra na normalidade se é que eu posso chamar de normalidade com o advento da internet as redes sociais e o whatsapp agora a questão da passagem de imagens de nus masculinos e femininos aumentou muito ou de sexo e tal e isso é claro também está pegando esse boom e aí o internauta está certo isso pode estar gerando mais assédios mais auto-obsessões realmente o internauta está certo agora vamos evitar exageros é diferente de um adulto olhando um nu frontal numa revista de uma forma natural um adulto bem resolvido é diferente alguém exacerbando isso vai ter gente que vai criticar o que eu estou falando gente mais conservadora e purista eu não eu estou dentro da normalidade do mundo eu estou no planeta terra com a humanidade terra então não há ilusão a questão toda é como é que a pessoa está lidando com isso eu posso ver uma foto numa revista uma revista playboy por exemplo eu não vou ficar pensando naquilo eu sou um adulto bem resolvido mas que aquilo é bonito é e eu estou agora eu vou ler a revista inteira eu não vou pegar pela foto mas eu vou ler inteira porque se tiver matérias que me interesse eu não vou pegar aqui o cara do nu que está ali eu sou um adulto bem resolvido então a gente tem que ter também a coisa dentro de um ponto certo para não exagerar agora o internauta que mandou a pergunta está correto devida exacerbação de imagens mídia e coisa na questão sexual do nu isso tudo está gerando como mais problemas extra físicos como outras coisas também paralelas hoje a violência está muito exacerbada por causa das redes sociais a questão do ódio aumentou muito está muito chato falar alguma coisa um monte de gente vem atacar você não pode mais fazer uma brincadeira com algo que cai gente cai em cima isso também é na parte sexual tanto para bem quanto para mal então espero estar esclarecendo bem e também tem os paratoques muitos sentidos por ser esse tipo você está aqui de repente uma mão te toca um mentor pode tocar chakras pontos energéticos para dilatar sua aura para um trabalho anímico mediúnico agora uma entidade obsessora ele não vai tocar você para isso ele vai tocar você para criar perturbação e como a parte sexual é uma coisa que para a pessoa está dentro da autoestima dela uma coisa de violação a tendência é paratoques em lugares por exemplo uma entidade chegar para tentar bolinar o bico do seio de uma pessoa ou tentar tocar nos genitais dela por uma questão de humilhar a vítima olha estou te tocando eu entrei toquei faço o que eu quero aí sim é um assédio extra físico sabe um estupro psíquico de entrar na intimidade do outro invasão total com conotação negativa desequilibra a pessoa não é tão que Jesus falava orai vigiai agora esse orai vigiai o pessoal adaptou orai não é ficar rezando o tempo inteiro é policiar mentalmente e o vigiai é vigiar a si mesmo não a vida do outro tinha nada a ver com reza e nem olhar para a vida e outra sabe amar uns uns aos outros tem gente que ama uns e não ama outros tem gente que ama outros e não ama os ruins a gente adaptou para negativo até isso e nem se ama também e nem se ama também é influência mental direta que é o ataque mais comum de todos Jefferson introdução de formas pensamento eróticas na mente da vítima que aí não vai aparecer na tela mental como imagens pela clarividência é um bloco uma massa de formas mentais nefasta com conotação sexual arremessada em torno da aura da cabeça de alguém e essa massa vai despejando aquela carga de pensamento sórdido dentro do chakra coronário aquilo entra na mente da pessoa e ela se sente invadida por imagens eróticas sabe asquerosas negativas e não consegue sair e entra num clima negativo eu acho que o internauta também que mandou a pergunta também fala nesse sentido é um ataque mais comum agora isso também não vai ocorrer vai ocorrer se houver desequilíbrios com um lado ou outro dentro da condição normal não rola e outra coisa Jefferson é às vezes um grupo de espíritos cria uma massa de energia e introduz um monte de formas mentais eles fazem um conjunto igualzinho três compositores podem fazer a letra de uma canção cada um dando uma parte três poetas podem fazer um poema integrado então espíritos grossos podem interagir negativamente jogar cacos de ideias negativas formando um bloco e arremessar por cima da aura da cabeça da pessoa para descarregar dentro do chakra coronário na mente dela coisa ruim por outro lado como energia não é boa ou ruim depende da aplicação prática dela mentores espirituais formam blocos de energia luminosas introduzem formas pensamento virtuosas positivas pensamentos inspiradores formando uma massa e arremessando por cima da aura de uma pessoa aquilo descarrega no coronário dela descendo um monte de intuições ideias superiores é assim que muitos médiuns recebem muitas coisas também é como se fosse um arquivo zipado que é jogado ali aí quando entra você tem que descompactar dentro do teu chakra da tua mente depois de mandar para a sua rede que são as pessoas que veem o que você escreve escutam o que você grava você tem que estar no wi-fi você tem que estar com o wi-fi panda larga para poder tem que ter um suporte bom conexão perfeita para a máquina tem que ser boa porque tem médium com a máquina mental ruim a conexão ruim que não profunda e aí a mensagem fica toda aí reclama reclama que é a internet para a gente finalizar Jefferson eu mapeei em geral causas do ataque sexual assim nesse sentido todo que a gente está falando o que que causa bom primeiro insatisfação sexual fazendo ou não que é a questão de como a pessoa lida com isso dois trabalho de magia com conotação sexual sobre isto eventualmente eu vou falar lá no clarinada sobre como é que funciona um trabalho de magia qual é o mecanismo disso três mediunidade desequilibrada porque aí a pessoa se torna um prato cheio de energia para a entidade chegar e aí entram médiums que tem a sensibilidade mas não desenvolvem quando eu digo desenvolver eu nunca digo a pessoa onde ir porque o lugar que eu indicar pode agradar um e desagradar o outro por temperamento o que que eu aconselho observe os vários lugares e vê aonde tocou você como algo que é a sua praia eu não gosto de doutrinar ninguém vê aonde você se sente bem para um é isso para o outro é aquilo mas desenvolva 4 obsessão pura e simples 5 onanismo que é a masturbação de forma compulsiva por exemplo Jefferson um adolescente em condições normais menino ou menina se masturba normalmente com certeza sim faz parte um adulto ou outro para aliviar a pressão pode se masturbar com certeza você está viajando muito longe da sua companheira um tempão e você se alivia porque sentiu uma carência um negócio que já está incomodando fisicamente você está dormindo mal você está cheio de hormônio na corrente sanguínea e vice-versa agora diferentemente de uma pessoa que se masturba de forma compulsiva nem sequer tem relacionamento e perde energia fazendo isso e aí é que entra os casos que o ocultismo falava de assédio espiritual chamados então de onanismo quem pratica isso é chamado de onanista isso vem de um mito de um anão hipersexualizado chamado onan daí você fala onanismo e o praticante vamos chamar assim desta arte manual seria um onanista menino ou menina homem ou mulher então na condição normal bem resolvida de um adulto é uma coisa dentro da formação sexual de um adolescente outra coisa agora alguém fissurado só em em fazer masturbação joga essa energia para fora principalmente o homem pela ejaculação que é o mecanismo da mulher mais interno mas também perde espíritos vêm sabendo que ele vai fazer aquilo e drena essa energia na hora aí rola as coisas de obsessão eu não estou falando da masturbação dentro da normalidade que naturalmente a sexologia explica a psicologia dentro da e vou falar novamente vai ter gente mais conservadora ou purista que acha não você então não está dentro a maioria dos adolescentes se masturba isso é do jogo eu passei por essa fase Jefferson também passou e depois você equilibra normal a questão toda é não deixar isso virar uma exacerbação ou uma repressão que isto esteja dentro da normalidade do crescimento de um ser humano sadio comum equilibrado dentro do normal e o pior no onanismo a pessoa acaba criando um ícone ela não vai fazer masturbação sem pensar em nada ela pensa em alguém tem que ter uma referência e aí se ela pensa em alguém especificamente todas as vezes faz pensando ela vai criar uma forma mental fixa um tipo de monoideísmo espíritos desencarnados vêm interpenetram a forma mental quando a pessoa que pensa na forma mental se liga com eles eles drenam a pessoa que é esse o problema do onanismo e de assédios através da masturbação quando compulsivo e de forma doentia 7 manter relações sexuais com pessoas negativas Gerson por acoplamento áurico quando duas pessoas estão juntas a energia de uma com a outra troca então se há bloqueios sexuais aqui eles podem passar e contaminar a pessoa é uma DST energética extrafísica e se tem uma entidade acoplada na aura de alguém e a pessoa vai se comunicar com ela aqui no acoplamento a entidade que está acoplada e acedir a pessoa pelos chakras durante a relação e drena a energia da pessoa é claro que isso não vai rolar num relacionamento estável isso vai acontecer ao se relacionar com pessoas que estão numa condição de risco e aí é o perigo de sair com a pessoa no anoitada sem conhecer ela ou sair só por tesão que eu não estou dizendo que é bom ou ruim se é humano mas o risco disso e a camisinha não protege você de assédio extrafísico aí eu vou citar e isso voltado para médiums curadores estudantes é sempre melhor estar mais estável para evitar esse tipo de exposição com uma sexualidade desenfreada e aberta demais sem condenar nada de ninguém eu estou citando dentro desse contexto oito dormir em ambientes com a atmosfera psíquica negativa por exemplo muita gente tem pesadelos dentro de motéis que é um ambiente muito exacerbado agora as pessoas vão namorar vão para onde ficar na rua para ser assaltada tem que ter não vamos ficar fantasiando um mundo puro que não existe o mundo é assim então ali o problema é você dormir dentro do motel porque quando ocorre a soltura do corpo astral mesmo que seja mínima durante o sono o corpo astral capta essa energia pesada do ambiente que dentro do corpo você não captaria então o problema é dormir ali isto é diferente num motel eu estou falando um motel onde a rotatividade é enorme e as formas mentais são altamente sexuais e eu não estou dizendo que a ruim é o bom estou dizendo que isso existe e aí as pessoas se vai lá namora mas evita de dormir lá se for possível tenta não fazer o pernoite nove ter perspectivas e opiniões equivocadas em relação ao século que é o principal problema seja fazendo ou não fazendo é não estar lúcido consciente dessa questão então Jeff isso é isso que eu trouxe para cá excelente a gente acabou estendendo mas é assim é um tema muito pesado eu sei que tem pessoas que podem não gostar da abordagem desses temas mas o objetivo é esclarecimento sabe sempre na questão de ajudar não tem conotação moralista de julgamento isso ou aquilo eu penso que eu fiz de forma bem universalista a exposição sem ser invasivo na opinião de ninguém apresentando o ponto de vista de um médium eu trabalho com isso desde os 15 eu tenho 56 foi uma das coisas que eu mais pude aprofundar foi assédios obsessões e como eu tenho a visão mais aberta não é a visão de um médium dentro de uma corrente espiritualista essa ou aquela nem de outro ali eu estou passando de forma conjunta somado com as saídas do corpo me ajudou a ter uma visão um pouco maior eclética que eu digo e tem outros sensitivos com uma visão ótima também sobre isso agora não vamos cair naquela coisa moralista olha irmão você precisa rezar mais não adianta rezar mais se você tiver de olho na vida do outro não adianta rezar mais se dentro de você está cheio de coisa negativa então quando se fala rezar mais é no sentido prece enquanto sentido lúdico uma coisa é alguém fazer uma prece com sentido de gratidão ao eterno outra coisa é se valer em Jesus uma prece cheia de adrenalina por medo não tem agradecimento nenhum então quando se fala prece é no sentido maior da expressão e não algo formatado na cabeça e sim algo do coração em ligação em espírito e verdade como diria Jesus um alto da forma que a pessoa se sente melhor e ter claridade lucidez procurar ficar lustro dentro das suas coisas avançar aproveitar a chance de dar mais uma vida crescer evoluir se encontrar uma pessoa numa relação estável aproveite isso para crescer também e que a pessoa também cresça e que seja algo lúdico maravilhoso a relação isso vai proteger vocês de estar se arriscando em tantas coisas fora e a repressão por outro lado também estanca a pessoa não deixa ela se realizar ou seja qualquer coisa que desequilibra a gente para mais ou para menos é muito ruim e aí é que está nós estamos aqui na terra Jefferson para adquirir equilíbrio no meio das coisas caóticas tudo que rola tem muita coisa ruim aqui no planeta e muita coisa maravilhosa é que as pessoas polarizam muito na coisa ruim eu acho que vai do que a pessoa está buscando tem coisa ruim tem tem um monte de coisa boa então é questão de sintonia não fantasia nada o que você está focando o que você está focando o que você está buscando nessa vida sabe e jamais se sinta superior ou inferior a qualquer pessoa todo mundo está no bolo encarnados aqui aprendendo um monte de coisa temos mentores maravilhosos ajudando a gente ou melhor aturando a gente e boa parte dessas coisas que eu estou expondo aqui para vocês o Jefferson os mentores que nos passaram há anos eu agradeço a todos os mentores que me ajudaram em experiências fora do corpo a entender melhor e todos os mentores que pela mediunidade me ajudaram a me educar mediunicamente para poder funcionar e eu não posso explorar mais esse tema aqui porque o programa é sobre saídas do corpo embora tivesse partes disso no programa clarinadas espirituais que é o outro programa que a gente tem mais curtinho depois que eu passar várias gravações eu vou fazer uma série sobre mecanismos estudos da obsessão e desobsessão no sentido mais clássico sabe com as obsessões de forma moderna estudos vindo do espiritismo de Allan Kardec que contribuiu muito com isso estudos vindo de entidades da Umbanda como o pai Joaquim de Aruanda que manja pra caramba de desobsessão estudos ocultistas clássicos sobre ataques psíquicos estudos orientais mas sempre na perspectiva aberta procurando orientar para que sempre saia algo bom disso tudo então de um tema pesado igual esse gente tira algo melhor que é precisamos estar equilibrados pra isso vamos fazer alguma coisa melhor cada um dentro do seu jeito e vamos tocar a bola vamos melhorando as qualidades no meio dos defeitos mas melhorando e aí todo dia melhorando um pouquinho ao longo de uma vida a melhora vai ser enorme somados as pequenas melhorias dia a dia durante uma vida inteira e uma das coisas que melhora a gente eu e o Jefferson é fazer um programa como esse e os outros que é uma forma de contribuição sobre esses temas e vocês imaginem a exposição que nós temos para ataques de pessoas que entram na internet para detonar religiosos fanáticos que entram atacando materialistas às vezes incomodados com o trabalho que a gente está fazendo espiritual pessoas ligadas a doutrinas espiritualistas atacando porque aquilo está fora do parâmetro dela nós estamos mantendo isso daí vocês não tem ideia do que chega de bastidores isso exatamente para os bastidores e o foco da gente é sempre na luz e no bem e a gente tem consciência do que está fazendo e do que estamos oferecendo é algo perfeito? jamais! agora é algo muito legal pelo menos para a gente que está fazendo e se estiver sendo legal para os seus estudos espirituais do seu jeito no seu grupo seja lá qual for também vai ser muito legal e que no final Deus abençoe todo mundo ok? é isso aí a gente se vê no próximo programa obrigado aí pessoal para acompanhar esse nosso empenho nos programas que a gente faz tá bom? a gente se vê de novo aqui no ERP e também nos outros programas que a gente se vê só para lembrar o próximo programa vai ser sobre cascão astral específico aí não vou misturar quando eu tento mas pode ser que entre antes esse extra do Daniel Douglas Romm tá? para o pessoal ficar sabendo legal gente até a próxima um grande abraço para vocês e até mais Música 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 Legenda Adriana Zanotto